Fala galerinha, beleza? Aqui é o Daniel do Informático Inteligente e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aquele desempenho, né, daquela placa de vídeo que a gente tinha falado, que é essa... Que é a RTX 2070, tá? A gente já fez o unboxing, então você vai ver o unboxing aqui do lado. E nesse vídeo a gente vai fazer tests, tá, com essa RTX 2070, na qual a gente testou com o Ryzen 2600 e o Ryzen 3600, tá? E no Ryzen 3600 a gente comparou o single channel com o dual channel. Espero que vocês gostem do vídeo e já vai dando um likezinho para ajudar o canal. Confere aí. Fala galerinha, então a gente vai fazer os tests aqui dos jogos, né? Primeiro jogo da jogatina, então, é Assassin's Creed Odyssey, tá? Aí nesse jogo foi tudo travado indo alto, tá? Alto, muito alto em Full HD. E nesse primeiro jogo, no 2600 a gente teve 78 de máxima e 48 de mínima e as médias em torno de 60 fps. Já no 3600 a gente teve 76 de máxima e 56 de mínima e as médias ficaram em torno de 70 fps. Então, a diferença foi pequena, né, dos dois aí, só a questão das médias que acabou que as médias no 3600 teve uma vantagem maior. Quando a gente fez o teste do dual channel no 3600, a gente teve 14 fps a mais de máxima, a mínima saltou de 56 para 74 e as médias saltaram de 70 para 80 fps, o que a gente pode perceber que de single para o dual channel a gente realmente tem um resultado bem interessante, ok? Então, esse foi o primeiro jogo com Assassin's Creed, o segundo jogo é o Horizon, tudo no alto. Nesse jogo 2, 600 teve 69 de mínima, 76 de máxima e boa parte do jogo ficou em 70 fps. O 3, 600 ficou em 69 de mínima, 82 de máxima, ficando também acima de 70 fps na jogatina. Então, a gente percebe que é quase um empate técnico nesse jogo, usando RTX 2070 em Full HD, tá, no preset aí. Em relação ao dual channel, a gente não percebeu muita alteração, tá, esse teve foi 3, 4 fps, então assim, a mudança foi muito pequena, então de single para dual channel a gente não sentiu tanta diferença nesse jogo, tá. Acredito porque ele não estava usando muita RAM, pelo menos nessa parte aí do jogo. Então, por conta disso, ficou dessa forma. O Battlefield, a gente está usando aí tudo no ultra, tá, o Battlefield tudo no ultra, qualidade máxima possível. E nesse jogo 2, 600 ficou com 46 de mínima, 63 de máxima e boa parte do jogo ficou na faixa de 50 fps. O 3, 600 ficou na faixa de 51 de mínima, 66 de máxima e uma parte do jogo também correu acima de 50 fps. A gente percebe que a diferença foi pequena, tá, de 3 a 4 fps, 5 fps nessa parte aí. E a gente não notou muita diferença, talvez, porque a gente estivesse trabalhando com single channel. Quando a gente botou para dual channel, a máxima saltou de 66 para 74, a mínima de 51 para 70 fps e as médias 50 para 70. Então, a gente percebe realmente que no Battlefield o jogo fica muito bom se você estiver trabalhando em dual channel, tá. Então, se estiver trabalhando em single, pode ser que você perca realmente até uns 20 fps, 15 a 20 fps. Por conta de só o modo que você tiver aí de memória e realmente atrapalha bastante. O Modernizone, a gente estava jogando no alto, tá. As configurações no alto, inclusive, a gente botou o retrace ligado, tudo no Full HD. O jogo ficou da seguinte forma, no 2689 de máxima, 61 de mínima e as médias acima de 65 fps. No 3600 a gente teve 93 de máxima, 68 de mínima e médias na faixa de 70. Então, a diferença aí foi pequena também do 2600 para o 3600 nessa configuração. A gente está falando de 6, 7 fps, né, nessa parte aí. Quando a gente estava jogando em dual channel, a gente percebeu realmente uma grande melhora, saltando a máxima de 93 para 101 fps, a mínima saltou de 68 para 84 fps e as médias 70 para 90. Então, novamente aqui, a gente percebe que a gente teve 20 fps de ganho só trocando do single para o dual channel, ok. Então, galera, esse foi o teste, tá, da RTX 2070 em conjunto com o Ryzen 2600 e 3600. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, dá aquele likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Aquele abraço.